Na luta pelo saneamento, Ana Perugini coordena a Frente de Acompanhamento às ações da Sabesp em todo o Estado. Ana cobrou a atuação da Sabesp e muitas obras de coleta e tratamento de esgoto paradas foram reiniciadas. A minha vida toda eu lutei por água, mas a partir de 2005 eu fui aprendendo muito sobre saneamento. Em 2007, com a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações da Sabesp, eu fui aprendendo mais ainda sobre saneamento básico e principalmente sobre os direitos ao saneamento dos municípios. E com certeza, lá em Brasília, eu vou ser uma parceira dos municípios para que os municípios tenham o direito ao seu plano de saneamento feito pelos municípios, com a realidade dos municípios, para que eles construam o seu plano de saneamento com a ajuda agora de uma deputada federal lá em Brasília. Preocupada com o abastecimento de água desde 2007, Ana Perugini adverte o governo do Estado para mais investimentos no setor. Uma voz que não se cala e mobiliza todos nós, é Ana Perugini em uma só voz.